Boa noite, boa noite. Então, queria dizer para todos aqui, para todos e para todas, todos os meninos e todas as meninas, que às vezes a gente chega a um certo ponto, né, de tantos, é problemas, é cansaço físico, é cansaço mental, é problemas com casa, problema com trabalho, problema com filho, problema com esposo, problema com esposas, enfim, vice-versa, né? Mas quero dizer para vocês que nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele age em nossas vidas de forma sobrenatural. Às vezes a gente está passando pela prova, né, e aí a gente quer sair da presença de Deus, às vezes a gente se sente triste, às vezes a gente quer sair da presença do Senhor, às vezes os problemas vêm, você acha que você não consegue alcançar o objetivo do teu problema, né, da solução para as coisas, e aí a gente, simplesmente a gente faz uma coisa que é uma receita maravilhosa que eu deixo para todos vocês aqui nessa noite, né, a gente se pega com o Senhor Jesus, né, e a gente clama a Deus, a gente ora, fala com Jesus do teu jeito, entra para o teu quarto, fecha a porta, é só você e Deus, conversa com Ele, explica tudo para Ele, conversa com teu pai, com teu Deus, como se você estivesse conversando com um parente seu, com sua mãe ou com seu pai mesmo, que Ele ouve a gente, Ele escuta a gente, Ele é tremendo em muitas coisas, Ele faz algo acontecer na nossa vida que nem a gente entende. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque há duas semanas atrás eu pensava dessa forma, eu cheguei a pensar em, sabe, e não prosseguir, né, com certas coisas que andaram me acontecendo, mas eu tive, assim, uns altos e baixos na minha vida, que eu achei que eu não ia conseguir dar a volta por cima de tudo, mas para a honra e glória do Senhor eu consegui dar a volta por cima de tudo e eu posso afirmar com todas as letras para todos vocês, que eu, vocês, nós, temos um Deus que tudo pode nas nossas vidas, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará porque Ele não deixa. O nosso Deus, Ele é presente o tempo todo em nossas vidas, é só nós abrirmos a boca e glorificar tudo o que Ele faz, não murmurar, só glorificar a Deus por tudo, porque Ele é maravilhoso. E eu me encontro agora mais tranquila, me encontro mais, assim, posicionada, vamos dizer assim. Então, às vezes, tem pessoas aí do outro lado que estão precisando ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Às vezes, está passando por alguma tribulação, por algum problema, e eu creio que em nome do Senhor Jesus é só aclamar que Ele vai ouvir e Ele vai chegar com socorro e Ele vai chegar com a providência. É só aclamar, é só aclamar ao Senhor Jesus porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós temos um Deus que tudo pode, se Ele pode, então Ele pode. Então, a gente clama, abre a boca, que o Senhor responde na hora certa. E é no silêncio também que Ele trabalha. Às vezes, a gente se desespera, mas não é pra gente se desesperar, não. É pra gente simplesmente confiar no Senhor, tá bom? É o que eu deixo pra vocês nessa noite aqui. Entendeu, meninas? Entendeu, meninos? E é isso aí. E vamos que vamos, porque quem tem Deus tem tudo. O resto é só detalhes.